Salve galera, começando mais um react aqui ó, da final da Fórmula 1, dessa vez eu vou filmar um com um pouco mais de qualidade pra vocês, deixa eu até acender a outra luz aqui, bonezinho do Ayrton, do nosso querido patrão, e estamos acompanhando aqui ó, vou falar pra vocês o cenário, hoje é dia... Hoje é dia 9 de outubro de 2022, estamos... está acontecendo aqui a corrida na chuva, lá em Suzuka, tá bom? Ao vivo e a cores pra vocês aqui ó, já teve bandeira vermelha, ficaram duas horas parados, beleza? Então, o Max pode ou não ser campeão hoje, eu tô na torcida por ele, se o Leclerc, porventura, acontecer alguma coisa com o Leclerc, e o Max vencer a corrida, o Max ganha a corrida hoje, é, ganha o campeonato hoje, bicampeão, duas vezes. O ano passado, eu filmei cara, muita emoção, muita alegria, vamos ver aqui, deixa eu baixar aqui um pouquinho, os últimos minutos, aqui, o Max tá tipo assim, dando um baile, como tá chegando no final do tempo, deixa eu baixar aqui, Como tá chegando na final do tempo, do... do evento, então, tá finalizando por tempo, e não por voltas, temos ainda 6 minutos, 6 minutos de corrida, tá? E eu tô... Tomando uma coquinha a zero, só de boa aqui, pá, esperando, pra ver o resultado de hoje, como vai ser, ver se o nosso querido Max Verstappen, com o Massa Bruta, vai vencer, ou se vai deixar, vai vencer o campeonato, a corrida é muito difícil, né, ele perder. Ele tá 20 segundos na frente, da Ferrari, né, do Leclerc. O Pérez tá tentando ultrapassar, vamos ver, vamos ver. Deixa eu aumentar. Tá uma treta ali, mano, será que se eu apagar fica melhor? Vamos ver. Apaguei. Acho que eu vou acender. Ó, se der dobradinha... Olha lá, se der dobradinha... Se der a dobradinha da Red Bull, o Verstappen é campeão. E o Pérez tá ali, mano, ó. Meu Deus, cara, será... Nesse quadro de... Nesse autódromo de Suzuka, no Japão, que já teve muitas corridas, pra quem é fã, tá ligado? Muitas corridas. Olha lá. Eu não posso mostrar, porque senão eles vão derrubar meu vídeo no YouTube. Mas eu vou narrando pra vocês, beleza? Do meu jeito. O Pérez tá tentando ultrapassar ali a Ferrari. Meu Deus, cara. Vou ficar assim. Dense. Vamos ver. Eu tô vendo pelo reflexo aqui, mano. Mas assim, esse circuito é sensacional. O Suzuka é maravilhoso. Mesmo que não ocorra a final do campeonato hoje, né? Não seja decidido hoje. É realmente sensacional. Eu sou apaixonado pela Fórmula 1. Olha lá. Faltando 4 minutos. 4 minutos. Vai dar o quê? Vai dar umas 3 voltas, mais ou menos? Uns 3 voltinhas, né? A mensagem aqui, tá? Olha lá. Vamos ver, vamos ver. Olha lá o Pérez. Olha o Pérez. Olha o Pérez. Será que ele vai passar, mano? Pelo amor de Deus, cara. Madrugada. No Japão. Não sei se eu posso mostrar. Que louco, cara. Vambora. Eu acho que a pressão maior aí é em cima... Senhor. Olha lá o Pérez. Se o Pérez passar... Se o Pérez ultrapassar o Leclerc, que tá em segundo... O Max é campeão hoje. Tá uma treta ali, mano. Nessa pressão, é perigoso, sabia? A curva. A curva da discórdia, lembra? Muita treta, cena, proste. Bora, 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 bora. Agora, um 44 e 4, Alonso, que tá noitava a posição. Mó treta, mano. A posição do Pérez, eu ia dizer, ainda tem essa, né? Acabou aqui, que acabou de volta. A gente tinha aqui, ó. Que é o pilotaço, né? Que estreou fazendo dois pontos. Olha só. Ó o Pérez. O Pérez está chegando. Engraçado. Eles estão mostrando essa treta aqui, segundo e terceiro. E o Max faz tempo que ele não mostra. Rádio do Max. O Max tá falando uma coisa de pneu. Ele falando, se a gente vai parar pra pneu novo, é que ele já tem uma diferença suficiente pra sair primeiro. Mano, arrisca. Tem um ponto de dúvida, se vê pela rua de Deus. Mas sabe por que ele perguntou isso, né? Porque daí ele mata o campeonato aí. Na cabeça dele, se ele tem... Se ele tá em fundo de pontos totais, ele faz isso, faz a volta mais rápida, mata o campeonato. Só que não é o caso. O Max, ele tá perguntando pra equipe dele se ele para pra pôr pneu novo, porque ele já tem um... Como é que chama? Uma vantagem suficiente pra ele fazer a melhor volta, mano. Pra ele pôr o pneu zero e fazer a melhor volta. E ganhar o máximo de pontos possíveis. No caso, 26, né? Meu Deus, cara. Faltam um minuto e cinquenta. Mano, o Pérez vai ter que tentar, velho. Ele vai ter que mergulhar, mano. Não adianta ele ficar... Não adianta ele ficar ali, ó. Faltou uma volta, mano. Abriu a volta 26. É por tempo. Olha, mano. O Leclerc tá vacilando, hein. Sérgio Pérez vem próximo agora. Não tão próximo assim, né? Olha lá, mano. Não vai dar pra atacar ele. Será? Ele muda ali a linha, depois retoma ali. A tangência. A melhor volta é de Guai e o Joe. E quem vem pra cima do lance... Olha quem fez a melhor volta. O chinês, né? Ele foi quatro segundos mais rápido que o lance. Guai e o Joe. O Russell virou um 48.7 contra um 44.4. Que diferença estão fazendo os pneus, né? Você vê o pneu desse aí, ó. Você já viu os dianteiros que já estão marcados ali. Meu Deus, que agonia, cara. 50 segundos pra acabar a corrida, mano. Possivelmente o campeonato. Se o Leclerc rodar... Eu não quero que o Leclerc rode. Eu quero que o Max ganhe na raça. Igual ano passado. Mas, por exemplo, o Pérez tá pressionando, ó. Pode acontecer muita coisa. Se o Pérez ultrapassa na última volta, faz uma dobrada... Olha lá, olha lá. É treta. Vai acabar o tempo. Vai acabar o tempo. 19, 18. Vai acabar o tempo, galera. React total. Igual ano passado. Só que ano passado eu peguei as... Última volta. Lembra? O Max ganhou na última volta. Na última curva. Será que... Olha lá, mas acabou o tempo. Acabou. Acabou o tempo. Agora como é que é? Será que tem mais uma volta, é isso? Ficamos à expectativa dessa volta e mais uma, né? Olha lá. Ah, entendi. Então tem essa volta que ainda tá em curso e mais uma. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus, que agonia. Que agonia. Última volta. Final lap. Olha lá, mano. Se não decidir hoje, tudo bem que ainda tem mais uma volta. O ano passado foi decidido na última volta. O ano passado foi decidido na última volta e esse ano, eu não sei, mas não acabou ainda. O Alonso ultrapassa o Russell e é o sétimo colocado. Por que que pode ser decidido? Se o Leclerc, por exemplo, errar, bater. Porque se o Pérez ultrapassar. Olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Meu Deus. Cara, que agonia, mano. Será que vai ser na última volta? Vai, mano. Vai, mano. Na última volta, será de novo? Não é possível, mano. Mostra o Max. Max ganhou. Não capricha. Tá, mas mostra a treta agora. Pronto. Mostra a treta lá agora. Segundo, terceiro. Segundo, terceiro. Segundo, terceiro. Aí. Olha lá, mano. Olha lá, mano. O Leclerc vai cruzar na frente. Mano. Eu não entendi, mano. Eu não entendi, velho. O Leclerc tem que devolver a posição. Olha lá, mano. Será, mano? De novo? Tá. Simplesmente tá xingando. Olha só o que aconteceu. Mano. Será, mano? Ele passou reto. Ele tem que devolver a posição. O Max vai ganhar de novo, mano. Eu não acredito, velho. O Max vai ganhar de novo? O Max vai ganhar de novo. Olha lá. Mano, o Max é campeão, velho. Mano, o Max... Mano. O Max ganhou, velho. Eu vou dar um print aqui, ó. Ó, selfie com o Max, tá ligado? Vou dar uma selfie com o Max. Salve, Max. Mas os fãs merecem a corrida. Mano, mas e aí? Passou reto. Ah, tá. Eles estão confirmando. O Max pode ser campeão hoje, velho. Mano, eu só tomo Coca Zero. Não é Ad, tá ligado? Não é Ad. Olha lá. Primeiro. Verstappen ali no top de primeiro. Lógico. Campeão, pô. É um cara calçando. O cara tá calçando o carro, mano. Acho que ele vai pro ponte sozinho. Quando ele estiver saindo do ponte, os outros não vão chegar. Agora vamos dar os parabéns aqui aos pilotos que... Meu Deus, cara. O Max ganha de novo, mas... Mano, pensa comigo. Deixa eu acender aqui. Vou apagar outra luz. Se o Max, se o Leclerc tomar 5 segundos, o Max é campeão, mano. E aí? Vai demorar quanto tempo? Olha lá o Max. E aí? Vai demorar quanto tempo pra decidir esse negócio? Mano, eu amo esse esporte, cara. Fórmula 1 pra mim é... É tudo, mano. Tá anotado. Mano. Olha o Leclerc. Tem que decidir agora, velho. Os caras têm que comemorar hoje, tá ligado? Meu Deus, cara. Meu Deus, olha lá, ó. Aí eles pedem uma preferência total. Meu Deus, cara. Vai lembrando que a última vez... Anda logo, pelo amor de Deus. Tô na agonia aqui já, mano. A gente não precisa ficar aqui esperando, não. Eu tô na agonia. Eu tô na agonia. Pelo amor de Deus, cara. Vamos aguardar aí, porque o carro do Pérez fala na posição 3. Eu vou te falar também. Essa fia, olha, tá precisando botar um tubo, né? Tá precisando botar um tubo, chipar. Vamos ver. Será que o Max é campeão, mano? Pelo amor de Deus, velho. Tem que decidir logo. Será que o Max ganha o ponto de melhor rota mais rápida? Enquanto o Pérez conversa com o Max gestar, tem o Leclerc que fala perto dos mecânicos. Um grande prêmio pela metade. Até... É... Ele fala pela metade porque... Sob investigação, hein? Olha lá, tá sob investigação. Ih, Leclerc. O que que falta pro camarada olhar uma imagem e ver esse gente saindo da pista e levando nítida vantagem à frente do outro? Então, eles falam... Deixa eu baixar aqui. Eles falam a respeito de... Eles falam a respeito da corrida pela metade justamente porque a corrida ficou duas horas paradas. De madrugada, no Japão. Eu aqui, ó. Quase morrendo de sono. Mano, eu deveria falar logo, né? Já tá escurecendo o diamante. O diamante. Depois, se tiver a bandeira vermelha, sempre de cara. Muito feliz que a gente conseguiu correr. Aí ele saiu a penalização. Então, a gente conseguiu ir pra corrida. Reação aqui, mano. Não sei se o Max vai ser campeão agora, se o Max vai. Tá dando entrevista aqui. E é isso. Quanto tempo será que eles vão demorar pra... Pra decidir, né, velho? Então, aí a corrida largou. Deve duas voltas. Muitos acidentes. Parou. Ficou duas horas parado. E aí, de repente, voltou. Só que voltou por tempo. Porque tava estourando o tempo do evento. Tá ligado? Aí eles correram, tipo, uns 50 minutos. Quando tava faltando... Mais ou menos ali um... Quanto tempo? Com... Quando eu tava faltando uns 40 minutos. Não. Quando tava faltando uns 5 minutos, eu comecei a filmar. 5, 8, sei lá. Não lembro agora. Olha o Pérez. O Pérez fez uma... Mano, o Pérez o ano passado, pra quem lembra, foi fundamental. Será que hoje ele foi de novo, cara, pro Max ganhar a corrida? Olha o campeonato. Ai, meu Deus. Olha o Charles. Olha os dois. Mano, que agonia. Óbvio e a cores pra vocês, galera. Será? 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 Tomara, né? Toma água, velho. Não aguento, cara. De agonia, mano. Não aguento de agonia. Olha lá. Olha lá, mano. Max. Max. Campeão do mundo. Uuuh. É campeão do mundo. Cê é louco. Não tô acreditando. Não estou acreditando. Não estou acreditando. Olha lá, mano. Max Verstappen conquista o título mundial. É o Max Verstappen, maluco. É campeão. É campeão, maluco. É campeão de novo. Mais uma vez a Fih errando. Ainda mais ser tão decisivo. Errou nada. Agora tá certo. Mano, nós somos campeões de novo. Campeão. É campeão. É campeão do mundo. Tã, tã, tã. Pã. Olha lá, mano. É a entrevista agora do Charlie. É só o gol, sim. Exatamente. É só o gol. Eu acho que o Max Verstappen, até o final, foi apenas um... Somos campeões novamente, meu amigo. O Max verceu o campeonato. A gente vai ter que usar as últimas corridas pra ser uma melhor equipe, mas ser uma melhor equipe. E pra colocar os... Olha lá, ó. Olha o erro lá atrás. É esse, mano. Show. Show. Campeão. 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 Muito legal. Aqui com a roda, com o público japonês, com os fãs. Foi agora que o Max Vila, foi o campeão. Mano, um Pérez. Tem que tirar o chapéu Pérez, mano. Sem brincadeira. O maluco... Ele ajudou o Max. Tudo bem, é uma equipe. Mas os dois anos seguidos, né, mano? Ele meteu um louco aqui agora no Leclerc. E é isso, mano. Graças a Deus. Mais uma... Mais uma... Mais uma vitória. A Kelly Piquet. Ligou pro Nelsinho Piquet. Que inclusive era rival do Senna. Verdade, mano. Verdade. Aliás, o Leclerc errou o ano inteiro, né? Essa é a realidade. É isso aí, galera. Finalizar aqui, então. Max campeão. Olha aqui, Max. Tirar a foto. Skarner. Foi uma saga. É isso aí. Valeu. Se inscreve no canal pra dar aquela moral. Até a próxima. E tchau. É isso aí. É isso. É isso. É isso.